Música Burocracia é um conceito administrativo que caracteriza o sistema hierárquico. É um conjunto de regras e procedimentos padrões que funcionam como uma engrenagem. Mas na maioria das vezes o termo é usado com sentido pejorativo devido a possuir muitas regras, divisões e procedimentos que podem atrasar vários processos. Com o objetivo de agilizar o processo e alavancar o crescimento, a Prefeitura de Jacareí, em parceria com o Governo do Estado, lançou o Via Rápida Empresa. O processo do Via Rápida é um processo único. De um pedido ele consegue constituir ou fazer a alteração da empresa pela Receita Federal, Junta Comercial, Estado e Município. Então, num único pedido, o contador, porque somente ele pode estar fazendo a solicitação, ele entra, primeiro ele pergunta para o município se é viável a abertura daquela empresa da atividade naquele endereço e, posteriormente, nós dando essa viabilidade para ele, ele constitui ou faz a sua alteração e, no segundo momento, ele novamente entra pedindo o licenciamento. Com a implementação do Via Rápido, o tempo médio para a abertura de uma empresa diminuiu consideravelmente. Levava em torno de 50 dias, no mínimo, lá 90 dias. Aí, dependendo da empresa de baixo risco, alto risco, né, mas era um prazo médio que levava para a abertura de empresa antes do Via Rápida. Aí, com a abertura do Via Rápida, aqui em Jacareí, a partir de 2014, junho de 2014, aí nós conseguimos abaixar esse tempo. Então, o licenciamento hoje de uma empresa de baixo risco, ele sai em cinco dias. Para profissionais como o Contadora Mauri, o programa, além de agilizar, facilita o trabalho. Via Rápida, desde o seu surgimento, realmente ele veio a facilitar muito o nosso serviço em função da sua sincronização. Tanto a abertura, como a alteração ou baixa de uma empresa, antigamente, você tinha que se direcionar a cada órgão responsável pela abertura. Com a chegada do Via Rápida, o que aconteceu? Todos os órgãos se uniram, junto ao comercial, receita federal e pós fiscal, e vieram a facilitar. Então, hoje, você faz a solicitação para a Via Rápida, tanto a abertura como a alteração, é gerado tudo num só momento. O Via Rápida Empresa também proporciona a economia ao empreendedor. Parte do que eu cobrava para fazer esse serviço era justamente a mão de obra que eu tinha, para ir em todos os órgãos, um por um, fazer esse serviço. estando tudo junto, então houve uma redução, em Curibe, vamos dizer assim, 50% do valor com relação ao serviço que eu presto dessa parte de legislação da empresa. De acordo com dados da Junta Comercial do Estado de São Paulo, Jacareí é a única cidade no Vale do Paraíba que está entre as primeiras de todo o Estado no ranking do menor tempo médio de resposta para abertura de empresas. Hoje, no Estado, desde a abertura, nós mantemos o contrato que nós fizemos com o Estado de zero dia de viabilidade. Então, toda a consulta de viabilidade que vem aqui para nós no município, o nosso tempo médio é de zero dia. Dentro de mais ou menos 66 cidades, no Estado todo que participa do Via Rápida, nós estamos entre os 16 municípios que estão em prazo de zero dia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.